Ainda continua o bookbook Ah sim, vai ter uma palestra agora Pode mostrar, amor, o bookbook Ou é amanhã? Pode mostrar, amor Tem uma galera tirando foto ali Quem está lá Quem está lá tirando foto Quem está, quem não conhece ninguém Exatamente Boa ideia, filhão Ele não é tirando foto Não é a primeira-dama ali? 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 Não é a Michelle? É a Michelle ali, que tem uma foto Essa é de Légio? Nossa, eu não conhecia Aí a primeira-dama é ela, pessoal Comenta aí É a Michelle Bolsonaro que está ali? Está tirando foto com a galera Acho que é assim Tem tanta gente na volta Não está enxergando essa baixinha aqui fora, né? Ali é a vana de frente ali Alguém comenta Se é ou eu estou confundindo A galera tirando fotos aqui Olha quem está ali O Capitão América também está aí Uaaaah Ele está tirando foto Ele está tirando foto também O pessoal está fazendo foto com ele Olha só o pessoal do canal BC Sim Eu estou de joio Sim, é ela mesmo Olha a primeira-dama A ex-primeira-dama Olha a linda Douglas Ferreira Está aí também Olha Caralho Cadê a vana? Acho que é lá, não Está chupendo O Nicolas Está tirando foto com o Nicolas Obrigado. 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 Vamos passar aqui no momento certo, gente. Legal. Obrigado. Opa, desculpa. Olha o carro. Aqui é o pessoal de segurança, tem todo um sistema. Isso.